Linha Premium Ford, carros super completos com preços imbatíveis. Focus Hat 1.6 completo por apenas R$ 53,900. É isso mesmo, Focus Hat 1.6 com ar, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. E mais airbag duplo e computador de bordo só R$ 53,900. É a sua chance de ter um Focus Hat completão pelo melhor custo-benefício. Corra pro distribuidor Ford de Belém e aproveite! Obrigado!